Olá, o Atitude BR recebe aqui a Denise Tomazotti, que é gerente de marketing da FedEx para o Mercosul. A gente vai falar um pouquinho sobre logística, sobre como a FedEx trabalha com as pequenas e médias empresas. Tudo bom, Denise? Tudo bem, obrigada, Thiago, pelo convite. A gente que agradece. Bom, me conta um pouquinho, a FedEx é uma empresa multinacional, conta para as pessoas que estão nos assistindo o que é a FedEx. Então, a FedEx é uma empresa relativamente jovem e foi legal você convidar porque todo mundo às vezes tem uma dúvida, fala, ah, a FedEx é um gigante. Não, a FedEx começou pequenininha, como qualquer empresa, não faz tanto tempo, faz só 40 anos. E é uma empresa focada no transporte expresso, na logística expressa e tem vários outros negócios, mas a gente está presente em 220 países no mundo. Então, é um facilitador de negócios ao redor do mundo. Acho que a FedEx ficou bastante conhecida através do filme, né? Todo mundo gosta de lembrar do filme que faz 10 anos, o Náufrago, com o Tom Hanks, e que passa uma mensagem muito boa da FedEx, que ela faz tudo para entregar, porque uma das cenas finais é o Tom Hanks entregando um pacote que ficou com ele por 5 anos. Ficou bem interessante, bem marcante. E a FedEx está no Brasil há quanto tempo? A gente está no Brasil há 22 anos e oferece serviço no Brasil todo, em mais de 2 mil cidades, através de parceiros e a gente tem um foco muito grande em atender o pequeno e médio empresário. O nosso foco aqui é o pequeno e médio empresário, trazer essa solução para ele. Acho que as pessoas acabam olhando, de repente, uma empresa muito grande e acham que a solução não é para o pequeno e médio empresário. A FedEx tem serviços para eles? Tem um atendimento para esse empresário? Tem. A FedEx lançou o primeiro programa de apoio à pequena e média empresa desse segmento, dessa indústria logística, que é o programa PIMEX. A gente tem um site que está dentro da nossa homepage da FedEx, aqui no Brasil, e o empresário tem vários benefícios que ele pode. Ele tem uma consultoria em comércio exterior, então isso é interessante, porque é muito difícil, às vezes, quando você quer lançar e colocar o seu produto no mundo, saber todas as regras de cada país. A FedEx conhece cada país profundamente, porque ela está nesses países, então ela consegue dar dicas muito fáceis e tornar esse serviço mais tranquilo para o pequeno exportador. A gente tem também produtos que são, às vezes, um pouquinho mais lentos do que os expressos, Então, o portfólio, a gente vai desde um produto super rápido até um produto um pouquinho mais devagar, e aí a gente tem adequações de preço. Então, esse produto que a gente tem chama econômico, e ele tem, em média, 25% mais barato do que um produto super rápido. Então, dependendo do produto que você precisa exportar ou quer exportar, vale bastante a pena. E aí, que tamanho de produto quer exportar? Então, desde um envelope, se você precisa mandar um contrato ou uma apresentação da sua empresa, até cargas bem grandes. Então, qualquer tipo de empresa, qualquer segmento pode utilizar essa solução? Pode. A FedEx tem um diferencial que a gente trabalha com, que é chamado de carga perigosa, que são dangerous goods. Não é uma nomenclatura assim, não é perigoso em si, mas, por exemplo, na verdade, baterias de carros, líquidos. Então, esses produtos requerem um transporte especial, para não ter nenhum problema de segurança, e a FedEx é uma das maiores empresas que faz isso no mundo todo. Denise, o empresário de pequena empresa, de média empresa, ele tem muitas dúvidas em relação, na hora de exportar. Como é que funciona essa consultoria? A abertura de conta é um processo muito fácil, não tem custo nenhum para a empresa. Então, o empresário pode abrir uma conta a qualquer momento, quando ele estiver já se planejando para ter um negócio, olhar o mercado externo. E aí, eles se cadastram no site da FedEx, tem uma página para o PIMEX, que é o Programa de Pequenas Empresas. Qual é o site? www.fedex.com.br.pimex. P-Y-M-E-X. E lá ele vai ter acesso a vários benefícios. E um deles que a gente acha muito importante, que é uma consultoria especializada pelo professor Nelson Ludovico, que é um especialista em comércio exterior, que há mais de 40 anos trabalha com isso, e conhece profundamente o assunto. Então, você tem vários benefícios que você pode utilizar, são legais e são motivador para a pequena empresa. Tá, interessante. E aí, vocês têm algum caso de sucesso que você possa nos contar? De alguma empresa que estava querendo exportar, e aí começou a exportar, e agora é um dos canais de venda principais? Tem. A gente tem alguns casos interessantes. Um que a gente gosta bastante de contar é a nadadora Fabiola Molina, que é um ídolo do Brasil. E ela desenha os biquínis, os sunquines, para os campeonatos. E todo mundo sempre perguntava se ela podia fazer ou mandar. Junto com a Fedex, a gente pôs a solução para ela poder vender isso no site e mandar diretamente para a pessoa que compra fora do país. E as vendas delas são super legais. Então, foi uma coisa realmente fácil. A gente tem uma equipe também que ajuda até na parte de tecnologia, que a gente chama internamente de automação, que é pôr a ferramenta de compra eletrônica no site da pessoa. Então, ela já compra e já faz a escolha de quem vai fazer a remessa. E daí a Fedex passa lá com os vans que todo mundo conhece, pega e entre dois e quatro dias o produto vai estar na casa do consumidor. Quer dizer, é super simples. É super simples. E tem todo o suporte, porque a gente sabe como é difícil, às vezes, o pequeno empresário montar toda a sua estrutura sozinho. Então, a Fedex está disponível para isso, com equipe de tecnologia, com consultores, que conhecem a fundo a regulamentação de 220 países pelo mundo, dos países e territórios. E a Fedex é exclusivamente para exportação? Ou para o mercado interno também funciona? A gente não tem o serviço doméstico ainda, a gente não atende as demandas só dentro do Brasil, mas exterior a gente faz para todos os países. E tem um comércio muito forte com a Argentina, com a própria América Latina, com os Estados Unidos, Europa, qualquer região. Você tem sentido um aumento da exportação das pequenas empresas brasileiras? Se a gente olhar nos últimos anos, sim. O que a gente viu recentemente, acho que foi um aquecimento muito grande da demanda interna. E até uma preocupação que a gente discute internamente, porque o pequeno empresário tem que estar se preparado também para um futuro não tão próximo. E as barreiras hoje em dia não existem. Você pode estar na internet, a sua empresa está em contato com o mundo todo. Então, você tem que estar pensando em uma alternativa e não só vender seu produto para um mercado muito próximo. Você já pode atender e buscar alternativas. Então, se o mercado doméstico não estiver tão aquecido, você tem uma alternativa em outros países, abrir novos mercados. Então, isso a gente tem sempre constantemente como preocupação, que é uma questão de acesso. Dar acesso às pequenas empresas no mundo inteiro para que elas olhem um mercado maior, um mercado global. Denise, e o que mais a FedEx faz de suporte para esses empresários? Tem um benefício que a gente acha que é bem interessante, que é o laboratório de embalagens, que a FedEx desenvolveu e tem em Memphis. Se você quer exportar e você não sabe exatamente qual a melhor forma de embalar e que esse produto chegue até o seu cliente, você pode mandar ou pedir uma sugestão e a FedEx vai desenvolver uma embalagem para você. Então, ela é testada para ela resistir ao impacto, ao todo o transporte, à pressão aérea. Isso não tem custo nenhum. A FedEx desenvolveu no passado a embalagem que é usada hoje em dia para o transporte de flores, que é uma solução interessante, que ela pode se adaptar dependendo do tamanho da flor que você manda. E uma outra que virou a embalagem padrão foi o transporte de laptops, de computadores com os compartimentos, foi desenvolvida no laboratório da FedEx. Que interessante. Isso não tem custo e é uma forma também de ajudar o pequeno empresário que, às vezes, não sabe qual a melhor forma de enviar esse produto e a gente tem uma solução. Interessante. Então, quer dizer que o empresário fica lá no escritório dele tentando inventar uma embalagem para transportar um produto porque ele pode quebrar, ele é delicado e ele pode ter a ajuda de vocês. E aí tem vários critérios que são usados, porque a gente sabe que hoje em dia os produtos, às vezes, são muito pequenos e requerem uma embalagem grande. Isso vai custar caro para o empresário. Então, a gente tem como otimizar a melhor embalagem que ainda proteja muito bem o produto do cliente. Então, tem uma série de questões que são pensadas, principalmente evitar a quebra, que seja estragado o produto que teria um prejuízo para o exportador. E aí isso tem, esse desenvolvimento da embalagem, ela chega aqui no Brasil, é fabricado aqui, é fabricado lá fora a embalagem, como é que funciona? Em geral, o projeto é feito pela FedEx, aprovado e é mandado para a produção local. Então, é só uma parte, é uma forma de ajudar realmente o empresário. E isso tem algum custo? Não, não tem custo. Então, só basta entrar, ter uma conta da FedEx e fazer um pedido, ligar para o nosso 0800, que é super atencioso. Interessante. E aí, falar qual é a dúvida. Muito bom, muito bom. Parabéns. Uma informação extremamente importante, porque imagino que tem um monte de gente que está assistindo a gente, que está agora começando a exportar. O Brasil está crescendo bastante a exportação e a gente tem vários dados de pequenas e médias empresas exportando muito. Então, tendo esse mercado no mundo inteiro passando por uma crise e o Brasil agora podendo assumir um papel na exportação de liderança. Então, isso é muito interessante. Não, sem dúvida. E a FedEx, ela tem um dos princípios que é o acesso, que eu falei. Então, ela acredita que o desenvolvimento da economia como um todo, traz melhoria de vida para todas as pessoas. Tem uma preocupação até mesmo social. Então, de dar condições das economias se desenvolverem. E o nosso fundador brinca que até assim, não é uma preocupação super de caridade ou simplesmente desenvolvimento. Mas ele se preocupa, no final das contas, que isso vai gerar um negócio para a FedEx. Claro. Então, a gente se preocupa que todos se desenvolvam, porque já é mais negócios para mais empresas ainda. É fomentando a pequena empresa, também ajuda a grande e vice-versa. Exatamente. Denise, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada a você, Thiago, pela oportunidade. E se você quiser mais informação, acesse o nosso site, atitudebr.com ou se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente no contato arroba atitudebr.com que a gente também pode encaminhar aqui para o pessoal da FedEx. Obrigado, sucesso, até mais. Até mais.